Hoje, falando sobre mais um crime de feminicídio, que foi registrado no Rio Grande do Norte e dessa vez na cidade de Lages, onde um homem que não aceitava o fim do relacionamento acabou matando a mulher a golpes de faca. Eles já não estavam mais juntos, mesmo assim, mesmo assim a vítima foi surpreendida quando estava sozinha em casa. Ele matou a ex-mulher e comunicou exatamente aos familiares e amigos mais próximos. Primo exatamente da vítima. E você vai ver agora com muitos detalhes na reportagem de Ranilson Oliveira, aqui na tela da audiência. Vem pra cá, minha produção, querida. Joga no ar. Joga no ar. Eu quero ver também. Atenção, Natal. Joga, Manu. Na foto, uma jovem sorridente, aparentemente feliz. Mas, segundo algumas amigas, fora das redes sociais, Jamila Mariana da Silva, de 33 anos, estava preocupada. Ela já vinha, já terminado com ele há mais de semana, já vinha reclamando. Mas, mesmo assim, a gente não pôde fazer nada, que era briga de casal, né? E ela também não contava muitos detalhes, mas a gente, como equipe, estava dando suporte. Porque a gente é de Lages, ela estava morando em Lages. Jamila era uma pessoa muito sorridente, muito alegre, muito contente. Nas nossas reuniões, só dava ela. Ainda segundo a Andrea, o principal suspeito do assassinato é um primo de Jamila, que ela conheceu há pouco tempo. Ele ainda é sangue dela, lá longe, mas ainda é primo dela. A jovem nasceu e se criou em Pedro Avelino, distante 160 quilômetros de Natal. Depois que terminou um relacionamento de aproximadamente dois anos, decidiu mudar para o município vizinho, Lages do Cabugi. E foi lá que, há quatro meses, conheceu o Rivanilson Gomes. Pouco tempo depois, os dois passaram a morar juntos, mas não demorou muito para começarem as brigas. Após inúmeros desentendimentos, Jamila decidiu colocar um ponto final na relação, que durou pouco mais de um mês e meio. Nessa conversa, em um aplicativo de mensagens, Jamila diz para uma amiga que estava bem. Mas o ex-companheiro fazia chantagem emocional, e isso a deixava péssima. Nesse outro trecho, a jovem afirma que antes da separação, os dois brigavam praticamente todos os dias. Mais adiante, ela afirma, abre aspas, não quero viver assim, é horrível, prefiro a minha paz, fecha aspas. Tem a mensagem do meu salário dizendo que ele estava fazendo chantagem emocional, chorando, querendo volta, e que se aprontasse de novo, ela podia deixar, mas ela não queria volta. Mas a jovem não imaginava que estava assinando a sentença de morte. Cerca de duas semanas após a separação, ela estava aqui, em casa, sozinha, quando, no começo da tarde do último sábado, o ex-companheiro chegou e entrou. Pouco mais de uma hora depois, ele saiu e fechou a porta. Em seguida, ligou para os parentes de Jamila, dizendo que tinha matado a mulher a golpes de faca. Então, os familiares dela vieram até aqui e tentaram entrar, mas encontraram a porta fechada. Então, eles decidiram destelhar a casa e foi aí que encontraram a jovem morta em cima da cama. Uma moça tão jovem, com a vida toda pela frente e, infelizmente, teve a vida interrompida tão cruelmente. A notícia rapidamente se espalhou pela cidade e vários moradores foram até a rua Paulina Pereira, popularmente conhecida como Rua da Palha, no bairro Antônio de Melo, bem próximo ao centro da cidade de Lages, distante 120 quilômetros de Natal. Já era noite de sábado, quando as equipes da Polícia Civil e do ITEP concluíram os trabalhos no local. Após os procedimentos, na capital do estado, o corpo da vendedora foi liberado para o velório, que aconteceu na casa da família, no município de Pedro Avelino. As homenagens duraram cerca de uma hora. Em estado de choque, os parentes de Jamila não tiveram condições de falar com a imprensa. Em seguida, o cortejo saiu em direção ao cemitério público da cidade. Depois de uma caminhada de aproximadamente uma hora pelas principais ruas e avenidas do centro da cidade, o corpo da jovem Jamila chegou até aqui, ao cemitério municipal, para a última adeus. Antes do sepultamento, uma pausa para receber o carinho da irmã. Já era noite, quando o corpo de Jamila Mariana da Silva foi enterrado, sob forte comoção e aplausos. De acordo com informações preliminares, o principal suspeito de assassinar a jovem vendedora se entregou horas depois, no destacamento da polícia militar de Caixara do Rio do Vento. Ele teria sido encaminhado para a delegacia regional da cidade de João Câmara e confessou o crime. O suspeito trabalhava em uma empresa de energia eólica a poucos quilômetros da cidade, onde tudo aconteceu. Que tragédia, que tragédia. Esse aqui é o assassino. Se entregou a polícia, telespectador, minha amiga telespectadora. Primo da vítima, tá? Primo da vítima. Matou a ex-mulher porque não aceitava o final do relacionamento. Ninguém é propriedade de ninguém. Essa que é a verdade, ninguém é propriedade de ninguém. Cada um viva a sua vida e acabou. Acabou. Aí quem se incomodar, pega uma lavagem de roupa ou deixa de fazer fofoca. É um negócio sério, rapaz. Aí o cara matou a ex-mulher, prima dele, telespectador. E depois se entregou à polícia. Ainda bem que ele se entregou à polícia para pagar pelo crime que ele cometeu. Matou a mulher indefesa, inocente, que já estava com medo dele. Mais um crime de feminicídio no estado do Rio Grande do Norte. Telespectador, minha amiga telespectadora. Que absurdo. Vem pra cá, Martins. Traz aqui, Martins. Eu vou bater esse martelo, né? Marinho César, você vai bater o martelo pra quem hoje? Acompanha o programa. Muito bem, Martins. Acompanha o programa que você vai ver. Coisa séria. Temos que denunciar. Tem que denunciar. Brincadeira o negócio desse. Martelo vermelho. Eu quero que você bata o martelo comigo agora, Natal, Rio Grande do Norte. Tá bom? Alô, Luiz. Atenção. Atenção, Luiz. E atenção, minha amiga Arivella. Isso. Prego batido e ponta virada. Tá? Isso. Diga não ao feminicídio, telespectador. Minha amiga telespectadora. Não ao feminicídio, tira não ao feminicídio. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.